Vamos. Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou o editor deste programa e estamos com convidados muito especiais da Delta Arcade para falar sobre o jogo deles, sobre a quarentena nessa época de pandemia de coronavírus. João Vitor Bittencourt e Padu, sejam bem-vindos. Tudo bem, meus queridos? Bem-vindos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Bacana, estou aqui com a minha queridíssima Monique Alves e com o Cal Tóquio. Tudo bem, queridos? Como é que vocês estão? Monique! Tudo bem? Oi, Cal! Tudo certo, apesar da Covid, tudo certo. Ah, é verdade, né? Você melhorou, Cal? Eu tô aqui, eu tô... I'm the guy! I'm the super guy! Assintomático! O Calzito está infectado com o coronavírus, gente, mas ele está bem, a família dele está bem, estão todos... Eu já sou um pós-covidico, Pedroca, já foi, já passou, passou quarentena, tá tudo ok aqui. Muito bom, bacaníssimo. Só pra explicar a mudança de horário, gente, eu sei que tá bastante tarde aí, a gente entrou num horário diferente, a gente mudou por duas razões. A primeira é que a Monique está ficando milionária, às nossas custas, a gente teve que trocar o horário, mas ela virou parceira do Twitch agora e ela tem um horário diferenciado. Paga a pizza, Monique! Olha, gente, se eu pudesse, pagaria, porém, eu tenho que comer pizza sem glúten e ela é bem mais cara. Mas faz um merchan rapidinho no começo da live, o que você está fazendo nessas lives do Twitch? São gameplays? Como é que está sendo essa parceria? Olha, por enquanto a gente está fazendo gameplays, a gente tem também o nosso clube de leitura, mas hoje foi gameplay e eu quero fazer também umas lives especiais. Mas outro dia eu fiz com a galera uma live mostrando itens de coleção e aí eu quero fazer também umas lives respondendo perguntas. Então, quero diversificar bastante conteúdo, que é pra não saturar a galera também. Então, de vez em quando é bom tomar as coisas diferentes. A cara de desespero da Monique, eu faço live de quando? De segunda a sábado, é foda mesmo. Essa galera aqui. Eu passo de segunda a sexta e já estou ficando maluco, mas tudo bem. Eu viro pro meu chefe e falo, pelo amor de Deus, de final de semana não. Não, não, deixa eu descansar, fica andando de gelo. Mas enfim, pessoal, tem dois assuntos que a gente precisa abordar. A gente vai falar do jogo de vocês, o Bright Days on Quarantine, né? Que vocês lançaram agora no Steam. A gente falou sobre eles na série Indie BR em 5, mas antes disso, a gente teve novidades do State of Play, né, Monique? Sobre Playstation, teve novidades do Crash, teve novidades de outros jogos. Você quer dar suas impressões do evento rapidinho só, pra depois a gente entrar no bate-papo. Vamos lá? Beleza, Pedro. Então, a gente teve o State of Play na última quinta-feira, no dia 6. E a gente teve muita informação. Foram 40 minutos, então, assim, teve muita informação. E foi mais um jogo focado, foi mais um State focado em jogo indie, né? Jogos independentes, assim. Teve bastante coisas de VR, de PS4. Jogos de PS4 mostraram algumas coisas do PS5, mas nada novo, né? Nenhum jogo novo, só algumas coisas menores, assim, do que eles tinham mostrado naquele primeiro evento de junho. Tanto que a galera foi esperando Resident Evil e não teve. Mas eu acho que o destaque ficou pro Crash mesmo, o Crash 4, né? O It's About Time, que sai já no dia 2 de outubro, pelo menos tá previsto pra essa data. Vai sair pro PS4, vai sair pra Xbox One, vai sair pra tudo, né, gente? Então, não é um exclusivo, né? Então, mas eu amei, eu fiquei super feliz, sabe? Voltou tudo na memória, assim. Aquela nostalgia de jogar o Crash e tudo mais. E o último jogo que eles mostraram, e eles detalharam bastante, assim, eles ficaram bastante tempo nesse jogo, foi o Godfall. Eles meio que mostraram a arma, aí mostravam o escudo, aí a gente já tava... E a nova IP da Sony, né? Totalmente nova pra essa nova geração. Sim, e ele, de acordo com eles, o gameplay feito no PlayStation 5 e tudo mais. E aí mostrava ali, ah, agora olha como funciona a espada, olha como funciona o escudo. E aí a gente, aham, aham, sim, claro, aham. Não achei que precisava de tanta coisa, assim, né? Pra mostrar as mecânicas do escudo, por exemplo, mas tudo bem. E teve um jogo que a galera brincou bastante com o título dele, que é o Temtem. A galera brincou bastante nas redes sociais, porque, afinal, tem, 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 pra PS4 e pra PS5, tem, tem. Mas pra PS4 não tem, tem, tem. Tem? Não tem. Você tá parecendo aquele bicho do Star Wars, sabe aquele pinguim? Que é muito engraçadinho. Não, não, não é esse, não é esse pinguim. É aquele pinguim do Evangelho, ou Pem Pem, por sinal. Então, mas tem, 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 tem pra PS4? Não tem, tem, não tem. Mas tem, tem, tem PS5 pro PS5. Quando a gente voltar pra rádio, vai ter uma trilha sonora da Praça É Nossa, ou daqueles... Que é dos Trapalhões mesmo, pra... Eu sou Trapalhões e tal, essa combina comigo. Não rola. Não rola. Mas parece que foi um bom evento, né, Monique? Talvez, eu tava vendo, foi mais fraco do que o lançamento do PS5. Porque a gente, a gente teve o evento do Play 5, né, revelação, não sei o quê. Então, eles até falaram, olha, não esperem nada de PS5, de hardware, de preço. Eu acho que a Sony e a Microsoft estão meio que empurrando uma pra outra. Tá, diz o preço primeiro, diz o preço primeiro. Não, não, fala você. Não, fala você. E aí, a gente tem que ficar esperando a hora que os bonitos vão se decidir e contar o preço, né, dos consoles da próxima geração. Pra gente poder começar a chorar e sentir vontade de ter um... Quer dizer, se planejar, né? O meu medo não é o preço, é o dólar. Sim, pois é. Tá bonito, né? O problema não é o preço. O preço, eu já prevejo que vai ser caro. O problema é o dólar. Porque o dólar tá aquele combo gostoso, assim, que dá pra gente ter muita felicidade de ter um console de nova geração. O que faz considerar muitas pessoas a migrarem pro PC direto. Isso aí. Eu acho que vai ser o Resident Evil aqui mesmo. Porque não vai dar. E assim, tem essa coisa de você comprar console também, logo que sai, né? Você sabe que você vira um beta tester, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma. Calzito, você falou que tá com alguns dados sobre a quarentena. Eu queria que a gente começasse com essas informações antes desse bate-papo. Dados pra gente se deprimir e dados pra gente ficar feliz também, porque o setor de games, felizmente, tá indo. Tá indo, né? Apesar de tudo, né? Apesar do Brasil, né? De fato, tá indo. A gente juntou esses dados. Como a gente tá falando aqui com os jovens, falando aqui dos Days of Quarantine aí, que é o jogo criado, né? A gente puxou algumas informações sobre a quarentena. E, de fato, o Pedroca tem razão. O mercado vai bem nesse sentido. A gente tá puxando ali do começo da pandemia, quando começou ali o isolamento social, né? O Twitter, por exemplo, ele teve lá em março um aumento global de cerca de 71% nas conversas falando sobre jogos na rede social, né? O campeão da época, Pedroca, era o Animal Crossing... Tô pegando esses dados pra mostrar na tela, tá, Calzito, enquanto você fala. Ah, bonito, bonito. Isso é bom mesmo, né? O Animal Crossing, ele tava ali na iminência do lançamento, né? Já tava se falando disso, já tinha gente com cópia, né? E era o mais comentado, ainda hoje, Animal Crossing é o game mais comentado da Nintendo, diga-se, né? E, por exemplo, só na primeira semana de isolamento social, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a provedora americana de internet, Verizon, registrou um aumento de 75% no tráfego de dados vindos diretamente do uso de videogames no território norte-americano, né? E pra finalizar essa questão aqui, a gente tem dois dados aqui de pesquisas, né? Mesmo com os efeitos aí da pandemia e da crise decorrente desse problema global, né? O setor de games parece que tá sendo um dos menos afetados, né? E um dos únicos que tá sendo positivamente impactado nesse período, né? Tem uma pesquisa da Superdata, uma consultoria especializada no mercado de games, que tá mostrando que os gastos no mundo com jogos digitais em março desse ano ultrapassaram algo em torno de 10 bilhões de dólares, né? Quando as medidas de isolamento social começaram a ser colocadas em prática. Já no Brasil, a gente tem uma pesquisa da Nielsen, uma consultoria nacional, né? Feita mais ou menos por volta desse período, e que mostra que os consoles tiveram ali, a partir de março, um crescimento de 137% em vendas no varejo, e os jogos e periféricos subiram mais de 100% também. São dados que a gente colheu aí na internet, que dão um pouco desse panorama. E de lá pra cá, Pedrota, a coisa não tá diminuindo não, ao contrário. A gente já teve, inclusive, matéria citando aí no Drops, né? Que também o mercado de desenvolvimento de jogos nacionais tá superaquecido, porque as vendas também têm refletido esse momento. Sim, apresentou uma melhora de fato. Tem a questão do poder aquisitivo também das pessoas, que ainda é uma grande barreira aqui no Brasil. Mas, enfim, a gente trouxe os meninos aqui pra falarem um pouco sobre o desenvolvimento do jogo deles, e vou só projetar na tela. O jogo que eu estou falando é este aqui, tá, pessoal? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês um minuto. A gente falou na nossa série de jogos brasileiros, é o Bright Days in Quarantine da Delta Arcade. A gente gravou um vídeo sobre isso, comentando brevemente sobre o jogo. O jogo tá disponível no Steam. Pelo preço, deixa eu só colocar aqui. Vocês estão com a minha tela mostrando ainda, né? Ele tá disponível pelo preço... Eles são do Rio de Janeiro, tá disponível por R$ 4,49. É super baratinho o jogo. E é um jogo que você tem que lidar com a situação do protagonista nesse período de isolamento social. E aí, ele precisa jogar, precisa ter os hobbies dele, precisa cuidar da saúde dele, tem a questão da toxicidade das próprias notícias. E aí, eu queria que vocês contassem um pouco, Padu e João Vitor, de onde surgiu a ideia, surgiu de vocês mesmos, surgiu do quê? O que vocês resolveram fazer dentro desse game? Quem começa? O João tá mutado, eu não tô ouvindo ele. Ih, gente, mutei aqui, foi mal. Boa noite aí a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de ter mostrado nosso trabalho, nosso jogo, que a gente faz com tanto carinho e amor, né? E dedicação e horas de trabalho. O jogo, né, ele surgiu de uma ideia que a gente teve de fazer um jogo em um mês, né? E a gente queria lançar um jogo, fazer um jogo em um mês, produzir ele e lançar na Steam pra ser nosso primeiro jogo lançado na Steam e a gente ter essa experiência realmente de lançar um jogo na Steam. Então, é... Mas só que pra gente lançar um jogo como esse, né, em um mês, a gente também queria manter a nossa visão como empresa, como estúdio, né? Que a gente tem... A gente acredita que os jogos têm um poder de transformação, de mudar o mundo, mudar o que... As pessoas, um pouquinho, nem que seja, sabe? Então, a gente investe em qualquer jogo que a gente fizer, a gente sempre vai ter uma mensagem muito poderosa pra cada jogo que a gente tá fazendo, não importa o gênero. Se a gente fizer um RPG, se a gente fizer um point and click, se fizer um novo FIFA, a gente vai tentar fazer uma mensagem que seja impactante, forte e, de certa forma, transformadora, né? E aí veio a ideia de mexer com o tema de quarentena, só que não... A gente viu que o tema quarentena tava sendo explorado de uma forma muito triste, né? O tempo inteiro mostrando o lado ruim da situação. E, realmente, a gente tava vivendo algo horrível, né? Essa quarentena, esse coronavírus, tudo isso. Mas a gente quis tentar mostrar um lado positivo desse isolamento social que a gente tava vivendo, o ato de a gente ressignificar, pequenas coisas que a gente, às vezes, esqueceu. Por exemplo, a primeira fase é o personagem voltando a tocar violão. Isso foi inspirado no meu pai, que ele fez isso, realmente, na quarentena. Ele já tem 68 anos, provavelmente tá vendo a gente aí. E isso tá ajudando muito ele, sabe? Com o estresse, com ter que ficar trancado dentro de casa e não tá falando com muitas pessoas. Então, é por aí que a gente pensou, na verdade, do jogo. Entendi, Padu. Você quer complementar? Alô? Não, acho que o João falou muito bem. É muito isso. Oi, estamos escutando? Estamos escutando você, sim. Mas, é... Vocês se basearam nas próprias experiências... Não, é muito isso. Como é que foi as etapas de desenvolvimento? Como é que vocês dividiram as tarefas? Como é que foi um pouco disso? Vai lá, João. O nosso time hoje, ele é muito completo, né? A gente tem um... Vai lá, vai lá, Padu. Desculpa. Opa, nada. O nosso time hoje, ele é muito completo, né? E a gente acabou se conhecendo muito bem nesse período de quarentena, né? A gente acaba que já trabalhava um pouco de home office. E isso acabou facilitando um pouco na hora da gente começar o desenvolvimento do projeto. E toda a etapa, né? Começou com essa ideia. A gente tinha esse desafio de fazer o jogo em um mês. E a gente acabou entrando, querendo trabalhar com esse tema. Então, a primeira etapa foi como é que a gente vai conseguir transformar isso num jogo, né? Pensando na questão da mecânica básica, com o desafio de ser feito em um mês, né? Então, eu posso dizer que no início, o maior desafio foi tentar simplificar um pouco as coisas, né? Porque quando a gente começa a desenvolver jogos, a gente sempre acaba querendo fazer uma coisa muito grande, né? Então, era muito engraçado que a gente começava a ter ideia, o jogo começava a ficar um pouco grande. Opa, vamos tentar simplificar aqui o escopo. Então, esse foi o maior desafio do começo, é colocar as ideias no papel, né? A gente tem o Caio Portugal, que é o nosso GD, e ele teve a ideia da mecânica básica do jogo. Essa mecânica de você ficar num ambiente só. E encaixou perfeitamente com a ideia da quarentena, né? Que você se sente preso, confinado num único local. E, em seguida, começou a fase de desenvolvimento, né? Meu irmão programador, começar a implementar essa programação. Enquanto a gente, toda a equipe, trabalhando nas mecânicas, trabalhando, como é que a gente ia passar essa mensagem. E no roteiro também, né? Que foi um grande desafio. Porque, entre cada fase do jogo, né? Que corresponde ao desafio, a gente passa uma mensagem que vem através do diálogo do protagonista com alguém da sua família. Então, essa foi a parte mais divertida, porque a gente conversava muito pra tentar entender as situações que cada um tava passando em casa. O que que vinha se passando muito pela cabeça de cada um durante a quarentena. O João deu o exemplo do violão, né? Que foi uma situação que ele viveu na casa dele. A gente pensou muito em cada aspecto do que a gente podia trazer das nossas experiências dentro de cada uma das fases, né? E, uma vez que a gente fez isso, o maior desafio foi efetivamente colocar isso em prática, programar a Camila, que trabalha com a gente, que é a nossa artista, né? Trabalhando com esse desafio de fazer esse jogo lindo, com essa arte incrível, que foi esse resultado final, num período de espaço tão curto. Então, foi um desafio incrível, mas cada um com a sua função. E, no final, eu acho que o resultado ficou até melhor do que a gente esperava. Monique e Calzito, eu não quero monopolizar, façam perguntas. Monique? Cara, eu quero perguntar uma coisa um pouco pesada, tá? É um pouco pesada, mas é uma coisa que eu tô sentindo muito também na quarentena, porque a gente não pode deixar de falar que só no Brasil a gente teve 100 mil mortes pela Covid-19. E o jogo chega a abordar esse lado, essa parte das perdas, como lidar com essas perdas também? Ou eu estou sendo muito... Eu tô indo muito a fundo na coisa toda e tô, talvez, botando todo mundo pra baixo nesse momento? Eu quero só fazer uma correção na análise da Monique. Não somos o único país com 100 mil mortos, mas somos o primeiro país a chegar a 100 mil mortos da forma que chegamos. Aí, sim, é totalmente válida. Porque já morreu mais gente nos Estados Unidos, mas vamos lá. No início, a gente chegou a pensar um pouquinho mais nesse lado, né? Até porque a gente tava tendo uma sobrecarga de informações muito negativas. E o jogo, ele realmente começou com essa pegada mais do lado dessa realidade que a pandemia tá trazendo pra gente. Só que durante o processo de desenvolvimento, a equipe achou que seria melhor a gente tentar focar um pouquinho justamente nesse Bright Days, né? Eu critico muito até um pouco essa coisa de o lado bom da quarentena, porque eu acho que não tem lado bom numa quarentena que a gente tá vivendo essa situação toda. Mas se a gente conseguisse ressignificar essas pequenas coisas que a gente tá fazendo e tentar passar uma mensagem positiva, porque a parte negativa, ela já tá aí, sabe? A gente realmente tá tendo um excesso de informações negativas, que são importantes da gente saber. A gente tem que saber da realidade, né? A gente não pode se esconder da realidade. Mas o nosso objetivo era realmente tentar trazer um pouquinho de alento. Porque eu acho que a pessoa, quando ela vai jogar um jogo, ela quer um pouquinho de fuga. Ela quer tentar se distrair um pouco, esquecer um pouco dos problemas. E a gente não queria trazer mais dos problemas pra ela, sabe? Principalmente no momento da quarentena. Elas já estão vivendo aquilo. Elas estão sendo bombardeadas com esse lado negativo. Então, a gente realmente quis focar num lado um pouquinho mais leve. Obviamente que a gente acaba permeando um pouco dessa parte negativa, sim. Porque isso tá impactando na situação que as pessoas estão vivendo, no estresse do protagonista. Mas a gente procurou realmente ter uma pegada um pouquinho mais leve. Trazer uma mensagem mais bright pro jogador. Calzito? Então, ele até comentou um pouco aqui em relação à estrutura do estúdio, né? E eu queria saber... Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma delas fica pra um outro momento ainda hoje no programa. Mas a primeira pergunta é... Como é que tá pra vocês hoje manter uma estrutura de negócio dentro desse universo dos games, né? A gente percebe que tem estúdio que já chegou na casa do milhão, né? Tanto de downloads de jogos criados aqui no Brasil, quanto em valores monetários, né? A gente tem estúdio que ainda tá lutando aí. Tem gente que tá fazendo vaquinha. Em que momento que vocês estão? Em que estrutura vocês conseguem manter, né? Independente desse período de quarentena agora. Como é que tá sendo pra vocês ser um estúdio de desenvolvimento de games com essas dificuldades que já são naturais no panorama nacional? Hoje, a gente tá num momento de estruturação e crescimento da equipe, né? A gente pode se dizer que a gente tá focado agora em crescer, né? E entender o mercado. Foi até, inclusive, um dos motivos da gente lançar esse jogo num período de tempo tão curto na Steam. Pra entender melhor como é que tá o mercado. O quanto que a gente consegue arrecadar. O quanto que a gente consegue divulgar e converter isso em receita. Então, hoje a gente tá nesse momento de crescimento. É difícil, sim. Porque você começar a ter um faturamento pra estruturar a sua empresa é demorado. Não é fácil. Pra cada empresa que faz um jogo que tem milhões de cópias vendidas. Tem várias outras empresas que acabam caindo no meio do caminho. Então, é desafiante. A gente tá persistindo muito. Mas todo mundo da equipe é muito apaixonado por jogos, né? A gente já trabalhava muito do regime home office. A gente se encontrava mais presencialmente pra fazer reuniões. Mas, nesse sentido, a pandemia não tá impactando tanto o nosso ritmo de trabalho. E a gente tá muito enfocado em produzir mais jogos. Pra ter mais jogos somados ao nosso portfólio. Pra que a receita de cada um deles em conjunto consiga auxiliar o faturamento da empresa. Pra gente efetivamente conseguir viver só disso. Mas a gente tá nessa fase agora de estrutura. Tá dando problema na sua conexão, Padu. Então, o que o Padu falou nesse final, provavelmente... Provavelmente o que o Padu falou foi a situação onde a gente tá tentando lançar o máximo de jogo possível. Desculpa o menor. Nesse início. Pra gente conseguir ter uma gama de jogos pra sustentar a gente. E a gente realmente ter uma empresa sustentável. Que, conforme a gente vai tendo um número maior de jogos lançados. A gente vai, minimamente, ter um pouquinho de cada jogo por mês. Ajudando a gente a manter a empresa e a nossa produção. Espero que tenha sido isso que o Padu ia falar. João, você conversou comigo antes de começar a live. Porque vocês já tinham lançado um game voltado pra ONU. Vocês tinham lançado outros games. E agora vocês estão com essa meta de lançar vários jogos. A ideia de vocês é abordar temas realistas nos jogos de vocês? Temas do mundo real? Então, a gente não se apega muito a esse sentido do tema realista. Por exemplo, a quarentena ou, sei lá, o da ONU, por exemplo. Foi um jogo que se tratava sobre as ODS. Realmente seria um tema mais realista. O nosso foco é realmente na mensagem que a gente quer passar. Se essa mensagem que a gente tá planejando passar, pra gente é importante, é algo que realmente pode tocar alguém. E é importante pra gente que essa mensagem chegue em alguém e transforme ela. Não importa se ela é política, se ela... A gente não se apega muito nisso, não. A gente pensa realmente no momento que a gente tá desenvolvendo o jogo. No que pode tocar uma pessoa, sabe? Pedro, você está off. Calzito, mais perguntas? Monique, mais perguntas? Desculpa, gente. Muito bem, sim. Se a gente tiver, eu posso passar a palavra. Mas eu tenho mais perguntas. Fica à vontade, tchau. O amor está no ar desse programa, minha gente. Isso é muito bom. Galera, é o seguinte. A gente tem uma cena forte no Rio de Janeiro já há alguns anos. Tem, inclusive, o Ring, que é o Rio Independent Games, que é uma organização, enfim, um grupamento de desenvolvedores do Rio de Janeiro tentando encontrar caminhos. Uma associação, Calzito. Foi o que eu disse, justamente. O Pedro aqui é meu assessor para informações correlatas. Acaba de me completar a informação. Mas, enfim, queria saber se vocês participam do Ring. E queria saber como é que vocês veem a cena carioca nesse momento. Acho que é o João agora ou o Fadu? Quem vai falar? Quer falar, João? Não, não. Pode falar. Não, é... Sim, a gente conhece o Ring, né? Inclusive, a gente participou muito de vários encontros do Ring. Nós temos contato com pessoas que estão mais à frente, ativamente, do Ring. E, assim, é muito legal. Eu acho muito, muito importante essas iniciativas de união do ecossistema. Porque o mercado de games, é o que eu sempre digo, tem espaço para todo mundo hoje, sabe? E a gente precisa muito um dos outros. Um estúdio passando a experiência para outro estúdio, né? Cada um está numa etapa de desenvolvimento diferente. Alguns já têm vários títulos lançados. Outros estão fazendo o primeiro jogo. Alguns já estão conseguindo viver só de games. Outros ainda dividem o tempo do estúdio de games com trabalho formal. Então, essa mistura que a gente tem, esse caldeirão que a gente tem dentro de um coletivo como o Ring, de iniciativas similares, é muito importante para que todo mundo possa crescer. Fazer trocas de experiência. O Ring está sempre organizando palestras, encontros, trazendo pessoas para trocar ideia, para trazer experiência, para tentar orientar quem está começando. E eu acho isso muito, muito importante. A cena aqui no Rio realmente está muito aquecida. Mas no Brasil, de maneira geral, o mercado de games saiu, inclusive, no final do ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, o segundo censo do mercado de games brasileiro. E você vê o quanto que tem aumentado o número de estúdios de games no país, né? Tem alguns estados que é mais de 100% que teve de aumento. Então, o mercado brasileiro como um todo está muito aquecido. O Rio de Janeiro também. E eu acho que iniciativas como o Ring, né? De você unir todo o ecossistema, os desenvolvedores, como forma de trocar experiência, um ajudar o outro, é muito importante. Eu fico muito feliz de poder fazer parte desse ecossistema aqui no Rio. É, só uma coisa que eu gostaria de falar também. É, tipo, um convite para quem está assistindo, quem quiser tirar dúvida com a gente sobre qualquer coisa, a gente é super aberto também a conversar sobre, a explicar, a mostrar o que a gente está fazendo. Se você está aí no primeiro estágio, só gosta de jogar videogame e está querendo pensar em fazer isso para a vida, ou se você também está que nem a gente, a gente é super aberto e sempre vai estar disposto a ajudar o máximo que a gente conseguir. Bacana. Bom, muito bem. Não, e é importante que estúdios como vocês estejam realmente abertos, porque a galera tem muito interesse e muitas vezes eles não têm uma experiência muito concreta, né? Tem aquele mito na cabeça, ele vai entrar no mundo dos games, vai ficar rico. E, bom, nós somos testemunhas ocular da história. É bem assim a história, né? A gente tem que brigar bastante. Tem que armar um tigre por dia para crescer nesse mercado. E uma coisa que eu ia falar para vocês. A Monique fez a pergunta do peso, do número de mortes, dessa coisa do lado ruim da pandemia. E vocês falaram que querem passar uma mensagem um pouco escapista, mas tem um lado muito real do jogo de vocês, que é essa coisa de a gente cuidar um pouco de saúde mental. que é o cara, não é meramente um escapismo. As pessoas muitas vezes têm que fazer esse tipo de coisa para manter a cabeça delas, porque não é uma situação em condições normais. A gente não pode ir na esquina, porque senão está correndo risco. Vocês pensaram isso para o jogo também? Vocês acham importante que games abordem esse tipo de assunto, que é a qualidade de vida das pessoas, os problemas pessoais das pessoas? O que vocês acham a respeito especificamente desse tema? A nossa mecânica, não estou mutado não, né? Na nossa mecânica, ela envolve muito isso. A sua barra de vida é só quando você zera, você surta. Então, é uma barra de sanidade. Então, a mecânica é você ter que fazer todas as suas obrigações no seu dia. Você vai ter que varrer a casa, vai ter que lavar a louça, fazer compra, lavar a compra. Tudo o que você precisa fazer. Mas você também tem que separar um tempo para cuidar de você, do seu corpo, da sua cabeça, do seu espírito. Isso é muito, muito importante. E a gente aborda, é uma das coisas que a gente acha mais importantes de abordar ali no game. A gente mostra que se você só ficar trabalhando de home office o tempo inteiro, o seu chefe te mandando mensagem para trabalhar, e você não podendo descansar, sabe? As coisas não têm limites. Então, você precisa também cuidar do seu corpo, fazer uma atividade física, ou se alimentar bem, e por aí vai, sabe? Exercitar mesmo a mente e o corpo. E complementando um pouquinho do que o João falou, né? Essa questão escapista dos games, a gente pensou muito especificamente nesse tema em si, porque a gente está vivendo essa situação de uma maneira muito intensa, né? Mas, na sua pergunta, pelo que eu entendi, você também fez com referência a outros projetos, né? Jogos futuros, como é que a gente pretende? Eu perguntei especificamente sobre o projeto, tá, gente? Eu perguntei da visão de vocês. O que vocês acham de abordar um tema a respeito disso? Porque eu acho que, para os tempos atuais, é uma coisa interessante, assim. Do tipo, para as pessoas desenvolverem um pouco a imaginação delas em cima desse período mesmo. Mas segue lá, Pano, desculpa. Só especificando. Não, é muito isso que você falou. Pensando agora a nível de estúdio e de projetos como um todo, né? E não especificamente nesse jogo. A gente acha, sim, importante, porque por mais que o jogo seja uma maneira de escape, uma forma de você se distrair, também é um momento em que você entra muito de cabeça naquele mundinho do jogo, você passa a viver aquela experiência. E quantos jogos vocês não já jogaram que no final vocês ficaram pensando sobre alguma coisa que te alia, alguma experiência. Às vezes a experiência é até bem carregada no final do jogo, tem uma mensagem muito forte. A gente sabe do poder que os jogos têm de levar reflexões, principalmente por você se colocar no papel do personagem. Então, a gente acha importante, sim. É uma questão de cada projeto é pensado com um propósito diferente. A Monique está olhando para baixo ali, mas com essa sua fala, o Eduardo pensa assim, Last of Us 2, né, Monique? Nesse período, assim, é um excelente jogo para... Está mutado, Monique, não estou me ouvindo. Opa, desculpa. Ela só olhou e deu risada. É. Não, mas a gente tem... O ideal seria você jogar o The Last of Us, aí depois você vai jogar o jogo dos meninos aí para você dar aquela relaxada, porque senão você surta, né? A sua barra de sanidade... Aliás, eu acho, inclusive, que a gente pode dar o nome de Cthulhu para a Covid. Porque, né, a nossa barra de sanidade... Não, e vocês sabem que, gente, esse tema... Por que eu puxei o Last of Us para o nosso papo? Isso tudo está conectado ao grande sucesso de Fall Guys, que é um jogo que é uma Olimpíadas do Faustão, e faz todo sentido esse tipo de jogo fazer sucesso agora. que é o que as pessoas precisam, de verdade. É para saber o gol do bonequinho... Eu estava gostando do Mago Aids desse jogo, eu falei, gente, é sério que as pessoas estão gostando desse tipo de jogo. Realmente, né? Está todo mundo assim, ó. O que a quarentena não faz com as pessoas? Inclusive, eu quero perguntar para eles também, como que vocês estão lidando com a quarentena? Vocês estão fazendo joguinho? O que mais vocês estão fazendo nessa quarentena? Como vocês estão lidando com essa quarentena? Não só trabalhando, né? Produzindo jogo, mas fora isso, porque a gente não pode só trabalhar. Então, como é que vocês estão lidando? Sobre... Da minha parte, né? Com certeza, eu tenho tentado fazer um horário mais certinho, sabe? Não... Porque o Padu sabe que se me deixar, eu vou trabalhar de agora até, sei lá, semana que vem. Que inveja de você, João. Eu fico, eu fico, cara. Eu não consegui isso no começo. Não, não estou falando que está dando tão certo assim, não. Eu estou tentando, estou me esforçando muito. Para tentar ter uma hora certinho para eu trabalhar e falar, ó, hoje acabou, não vou mais pegar nisso. Senão, eu vou continuar. Alimentação também. Oi? Não é fácil isso. Não, não é fácil. Ainda mais, pô, quando você é apaixonado pelo que você faz, cara, você já era, já era. Cara, mas, assim, essa questão de alimentação, eu nem falo mais nada, porque eu nem falo mais, cara. O que mais faz é comer nessa quarentena. Eu nem estou mais me sentindo culpada, porque eu estou descontando, estou preenchendo todo o vazio dentro de mim com comida. É o que tem. Sim. E trabalho é isso. Tipo, eu estava falando agora. Errada não está. Não é, gente, né? Nada de renegar a comida nesse momento. Vamos aproveitar que a gente não sabe se vai estar viva amanhã, literalmente. Eu acho que o importante também é você não, as pessoas não estarem se cobrando tanto também. Porque, às vezes, não dá para fazer as coisas. Às vezes, você vai realmente, pô, atacar a geladeira de madrugada e aquilo é seu escape. Gente, ataca a geladeira, chora se tiver que chorar. Exato. Sou livre de autoajuda. Está liberado, entendeu? E os horários de sono? Como é que se dão? É. Está complicado. Não está o melhor possível, não. Já esteve melhor. Porque aí bate ansiedade também, ansiedade atrapalha um pouco o sono. Mas, pô, estou falando para caramba. Fala um pouco você, Patu. Estou falando só eu aqui, pô. Tadinho. Não, para mim, a questão que eu acho pior é mais a cobrança. Porque eu acho que, por agora, ficar muito dentro de casa, no começo da quarentena, eu pensei, não, eu vou aproveitar esse tempo que eu vou ficar agora de quarentena, em casa, e eu vou bater todas as metas, eu vou adiantar a minha dissertação do mestrado. E aí começa a passar o tempo e, pô, não, não fiz tudo aquilo que eu planejei. E começou a bater um desespero, isso foi virando uma bola de neve. Então, no começo, eu acho que, para mim, esse foi o maior desafio mesmo, que é de entender que eu não tenho que me cobrar tanto, sabe? Porque é aquilo, a gente está trabalhando muito, soma o trabalho da Delta com outros trabalhos que a gente tem, com o mestrado. Meu horário está completamente desregulado, totalmente errado. Sono, então, nem se fala. E tentar me cobrar menos. Esse está sendo o desafio para mim da quarentena. Entender que está tudo bem. se eu não for o cara mais eficiente durante esses meses que eu estou ficando em casa. Exatamente. Calzito, sua vez de perguntar. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para a galera do chat também. Muito bem, muito bem. Então, vocês já comentaram um pouco do estúdio, já falaram um pouco do que os motivou no desenvolvimento desse jogo, né? Eu acho que o jogo, ele tem, para além do fun factor, da diversão que a gente acaba usufruindo quando está jogando, né? Acho que ele também tem um aspecto social importante na medida em que ele dialoga com problemas que a gente certamente vai encontrar, né? A gente tem visto que algumas empresas já têm trabalhado com essa questão envolvendo aí as necessidades das pessoas, não apenas porque elas estão trancadas em casa, isso parece enlouquecedor o bastante para um grande número de pessoas, mas também já para uma certa parcela de pessoas que já está pensando em como vai voltar, tem gente que ainda conseguiu manter o isolamento, está voltando, e você percebe que voltar para o meio de trabalho às vezes é bastante complicado também, né? O Pedro, o que até perguntou um pouco sobre questões sociais envolvendo outros jogos de vocês, mas, para além disso, né? Como é que vocês estão pensando o modelo de ação para o desenvolvimento de outros jogos? Vocês fizeram o primeiro jogo que durou, foi uma maratona de um mês, uma jam de um mês aí da equipe, né? Como é que vocês estão pensando agora o desenvolvimento de outros jogos? Porque a gente sabe, como vocês mesmos já comentaram, que um jogo só às vezes também não dá para encher barriga, quer dizer, então tem que criar aí um volume, tem que criar um ciclo, um interesse do público constante. Como é que vocês estão pensando isso tudo? O que a gente está muito focado agora é justamente encontrar o tamanho ideal do escopo dos projetos que a gente vai desenvolver, né? Procurar desenvolver jogos que a gente, não numa jam de um mês, né? Como você mencionou, mas projetos que a gente consiga fazer num espaço de tempo menor, que não sejam tão duradouros, porque a gente precisa realmente começar a fazer a máquina girar, a gente precisa começar, inclusive, a montar o nosso próprio portfólio para criar, e aí o João pode complementar depois nessa parte especificamente sobre nosso público-alvo, a gestão da comunidade, dos nossos seguidores, de quem gosta dos nossos jogos, né? Pensando em sempre fazer jogos que um converse com o outro, né? A identidade do estúdio, ela tem que estar presente em todos os nossos jogos, porque quem vai jogar o Bright Days vai gostar do próximo jogo que a gente vai desenvolver, porque tem sinergia entre os nossos jogos, a gente acha que isso é muito importante. Então, o nosso foco está sendo esse, em manter a nossa identidade, ter a nossa assinatura, né? Eu diria, nos projetos, mas sempre pensando em fazer jogos que a gente não demore muito para finalizar, né? Essa parte do nosso planejamento é fazer sempre um escopo viável, porque a gente realmente precisa lançar mais jogos, até para aprender, porque a gente só aprende aplicando. Muita coisa a gente só foi aprender quando lançou o jogo na Steam, então a gente aprende realmente na marra ali, tendo que finalizar, botando meta, vai conseguir atingir as metas que a gente se colocou. Então, no momento, o foco está sendo esse. Eu acho que o João pode querer complementar um pouquinho também. Estou vendo aqui uma galera nos acompanhando aqui, que eu estou vendo aqui no chat, não deixo de notar, acho que o Igor Coelho está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, o pessoal está, tem gente falando que está entediada. Deixa eu ver aqui mais comentários. Teve um comentário aqui que eu deixei passar, Pedro Torres mandou aqui, cheguei agora, queria fazer uma pergunta para vocês, o que vocês acham de games baseados em animes como a franquia Naruto Storm e a franquia One Piece Spirit Warriors. Vai lá, João. Pelo amor de Deus, esse cara me conhece, não é possível. Eu sou um dos maiores fãs de One Piece, eu tenho tatuado aqui, como no mío. Pô, acabou comigo, né? Vou sair da live, não tem como, vai ser duas horas de live só de eu falando. Então, sobre essa franquia, a franquia Naruto eu acompanho desde o PS2, o Ultimate Ninja, cara, eu era viciado naquele jogo, era quadrado bola, quadrado bola o tempo inteiro, eu ganhava todo mundo. E a franquia recente também, o Storm, eu gostei. infelizmente do One Piece eu não gosto muito, eu acho que a mecânica de luta não é tão bem feita, não é bem balanceada. Se você é de um tipo lá, você sempre vai ganhar, o personagem mais rápido sempre ganha, é meio complicado. Mas eu sou muito fã de One Piece, é o humor da minha vida. Muito bom. Deixa eu ver aqui mais comentários da galera, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Uma coisa que eu ia perguntar para vocês, o Padu falou isso agora há pouco, que vocês aprenderam muita coisa fazendo, e acho que boa parte do mercado de jogos aqui no Brasil é um pouco isso. Vocês aprendem fazendo as coisas, não tem coisa que faculdade ensina. O que vocês aprenderam especificamente no Steam? Nossa, pô. Pegar uma lista, né, Padu? Aprenderam muita coisa. Mas cita aí, João, o que vocês aprenderam especificamente? Porque Steam é uma coisa que eu tenho ficado muito imerso. Como eu estou fazendo aquela série de vídeos, eu tenho visto que tem jogos brasileiros que estouram muito com review lá fora, tem jogo que às vezes ganha impulsionamento, às vezes é criticado por ter defeitos em gráfico, mas às vezes isso acaba virando ferramenta de marketing. Como é que vocês veem esse tipo de coisa? Então, acho que eu, na minha opinião, Padu pode complementar também, são três fatores que são muito importantes. Você estudar os jogos de referência que você quer fazer um jogo X, você tem que estudar todos os jogos que você tem de referência e ver a review de todos esses jogos, as positivas e as negativas, anotar tudo. Entender o jogo que você quer fazer de verdade, não só, pô, quero fazer um jogo de fantasia, eu vou fazer de um estilo tal. Então, o estudo do mercado mesmo, do jogo, jogos de referência é muito importante pra você se dar bem fazendo um jogo pra lançar no Steam. O uso adequado das tags do seu jogo também é muito importante. Você tem o Asport de 15 tags, 15 a 20 tags pra usar. E é muito importante pra você conseguir estar nos jogos relacionados dos seus jogos de referência, sabe? Se não, porque a Steam já, 70% das pessoas que chegam no seu jogo é pela Steam. Os outros 30% são externos. Então, é muito importante dentro da Steam você ter feito essa tag muito bem feita pra as pessoas chegarem no seu jogo, nos seus jogos, né? Pelos jogos de referência que você usou. E, Cora, eu ia falar mais uma coisa. O que você aprendeu no Steam? Fora a questão de referências. Então, a tag era muito importante. Eu vou complementar isso aqui. A entrevista foi convidada pro Flo, pelo que eu vi no comentário ali. Eu não vou falar nada. O que eu ia falar é que uma coisa que a gente aprendeu muito, assim, depois de lançar um jogo no Steam é que não basta fazer o jogo, lançar na Steam e achar que tá ok, agora é só sentar e fazer o próximo jogo. A Steam, ela é muito complexa e você tem que estudar a Steam. Isso daí, não existe uma faculdade, não existe um manual, mas você tem que caçar em fóruns na internet, você tem que procurar pessoas que já lançaram jogos. A própria plataforma interna da Steam, eles lá têm manuais internos em que você consegue ler um pouquinho sobre cada uma das coisas. Mas o mais importante é isso. Não basta lançar o jogo. Você precisa entender como fazer o seu jogo dentro da Steam se tornar visível. Como chamar a atenção das pessoas que estão ali navegando na Steam. Igual antigamente você ficava zapeando de um canal pro outro no controle, o que você faz pra passar por um programa e parar ali? É a mesma coisa com a Steam. Você tá ali zapeando, às vezes é só o ícone pequenininho do seu jogo que tá ali embaixo. Como é que você faz aquilo ali chamar a atenção de quem tá batendo o olho? Então, essas pequenas coisas, porque o mais importante que a gente aprendeu é analisando o tráfico hoje de dados que a gente tem interno da Steam, a maior parte das pessoas chegam ao nosso jogo pela Steam. Então, isso é um dado que a gente tem. Não é... Vocês fizeram uma coisa muito inteligente, assim, na verdade, duas. Uma, acho que não deve ter sido culpa de vocês, porque o Celso Tito Godoy faz aquele trabalho excelente do curador de jogos brasileiros do Steam. Aquilo é uma mão na roda fantástica, porque... Isso que a galera não para pra pensar assim, ah, eu vou desenvolver meu jogo, ah, eu vou jogar lá no Steam. Cara, você é um pedaço de areia num montinho assim, tipo, pra te acharem, você vai achar teu jogo porque você sabe o nome do teu jogo, mas quem não te conhece... E o Tito faz o trabalho legal de ficar olhando toda vez que a galera upa jogo e bota na playlist que a galera acha vocês lá no meio. A lista é uma maçaroca de jogos que ele vai pegando à medida que são lançados. E vocês fizeram uma coisa muito positiva que foi me procurar na DM. Vocês procuraram a imprensa. Vocês não ficaram naquela coisa, ah, não, eu vou lançar meu jogo aqui e eu vou esperar o jornal se interessar, porque eu tenho esse jogo fantástico aqui de quarentena. A gente precisa ter uma noção mesmo, assim, a galera gamer, de comunidade mesmo, de comunicar quando você faz as coisas. Eu notei isso muito no projeto que eu tava fazendo esse ano. Tem vídeos que não tem view nenhum, mas eu preciso continuar fazendo pra catalogar e ter o meu banco de dados do que é produzido aqui. Eu não sei se vocês concordam com isso. Sim, com certeza. concordo muito. E esse é um trabalho que o João tá fazendo aí. Eu tenho até que dar os parabéns pra ele aqui ao vivo, porque é um trabalho que ele tá fazendo muito legal justamente nessa parte aí. Então, parabéns aí, João. Obrigado, cara. Então, você acabou falando sobre isso da comunicação em si, né? A gente, hoje em dia, a gente tá tentando fazer um banco de dados, né? De pessoas, influenciadores, de imprensa, pra gente sempre, quando precisar, mandar os jogos, a gente vai mandar e vai entrar em contato. E, realmente, uma coisa que talvez não seja tão pensada, né? Pra maioria dos desenvolvedores índios, é que você tem que ter um relacionamento com a imprensa, tem que ter um relacionamento com um influenciador profissional, né? Evidentemente. Mas você tem que estar ali. Você tem que estar presente. Você tem que estar mostrando o que você tá fazendo o tempo inteiro. Você não pode parar uma semana de ir no Instagram ou alguma coisa assim. Eu queria até puxar esse assunto pra vocês desenvolverem um pouco. Vou falar aqui alguns casos que rolam comigo, tá? Eu tenho o pessoal da Q-Bite que, na minha opinião, faz um trabalho... Pra quem não sabe, o Q-Bite fez o jogo do 99 vidas. Do Easy, da galera lá do podcast. E é um jogo legal pra caramba, inclusive. É muito bem. Eles fazem muito bem esse trabalho de marketing. Eles sempre me avisam antes a respeito de vendas de jogos pra gente dar uma notícia exclusiva. E eu não vejo assim... Eu vejo muito desenvolvedor ainda e eu não tô aqui apontando o dedo assim, ah, é esse cara e tal. Mas eu acho que rola uma coisa um pouco de ego às vezes, do tipo, ah, eu sou desenvolvedor de jogos e desenvolvi esse projeto incrível. E assim, cara, desde quando eu fui pra E3, a Monique sabe disso porque ela já deve ter recebido o release em inglês e eu ainda tenho o bônus de cobrir outras coisas que não tem nada a ver com games. Eu recebo por cento de informações. Se não tem algum cara que me manda uma mensagem, cara, olha o meu jogo porque eu tô fazendo isso aqui. Como é que eu vou dar atenção pra esse turbilhão de informação? É muito mais fácil quando você tem um relacionamento. Eu tenho um bom relacionamento com a Kyobat. A Kiris nem se fala porque eles fazem um trabalho excelente já faz muito tempo porque eles são grandes também. Sim, sim. O pessoal da Behold tem um trabalho excelente em Brasília. Tem um pessoal no Rio muito bom também, a galera da... Tinha o Marcos Venturelli, mas ele não tá mais aí com vocês, ele saiu. Mas tem os caras da Beatcake, tem gente muito esforçada e muito empenhada. O Cal também tem outros relacionamentos com outros estúdios. Mas tem que ser uma coisa assim, eu entendo do meu lado a cobrança que existe por parte da imprensa porque os índios, eles às vezes são colocados de lado mesmo. Ah, não dá audiência, não vamos dar esse jogo. Mas também, aí vale também uma autocrítica pra vocês que, no caso de vocês, vocês estão fazendo muito bem de ter nos procurado, é tipo, procura a imprensa. Manda o release. Não manda só o release. Manda uma DMV. Olha, e eu tô falando assim, vou falar muito abertamente, o João me mandou três códigos do jogo. Eu não chamei ele por causa dos três códigos, eu chamei pelo esforço dele de querer conversar com o João. Não, é verdade, a gente não me manda código, não tem problema nenhum com isso. Mas é esse esforço proativo de tipo, cara, eu tô aqui, porque eu tô fazendo esse jogo aqui, eu quero conversar com vocês. Eu queria conduzir o papo um pouco pra isso porque eu acho que deve ter outros desenvolvedores assistindo, eu acho interessante de passar a mensagem pra mais gente ter mais esse trabalho em conjunto, sabe? Sim, é que acaba que na Delta eu fico muito responsável, eu sou uma pessoa exclusiva responsável pra lidar com a imprensa, com tudo isso. E a maioria dos estúdios não tem como ter uma pessoa dedicada pra isso. Então, eu acredito que ser realmente mais complicado, muitas vezes, dar atenção, procurar, dá um trabalho você achar várias pessoas, ficar em cima da pessoa que eu fiquei com você, sabe? Você, é dar um certo trabalho você fazer isso, se você tá tendo que ocupar a cabeça, ocupar o seu tempo de trabalho pra outra coisa, você vai fazer isso mais ou menos. E o mais ou menos, às vezes, não chega, não chega em você, não chega em outro jornalista. Você tá tendo que ter um time, tem caras que são, é o cara sozinho, né? Sim, com certeza, com certeza. é total sem julgamento quando não tá sendo feito. Mas é algo que é muito importante, cada vez mais, é necessário você ter uma divulgação boa do seu jogo e isso passa por N partes, sabe? A imprensa, você ter uma rede social ativa produzindo conteúdo pra essas pessoas, não apenas jogando seu jogo lá e achando que as pessoas vão aparecer do nada, sabe? Hoje, por exemplo, a gente teve uma surpresa que teve um canal no YouTube que fez uma gameplay nossa, né, Padu? Não lembro o nome do canal que a gente viu agora antes de entrar. Que o canal, pô, grande, um canal grande fez uma gameplay nossa. Pô, eu não entrei, eu não lembro de ter entrado em contato com ele. Isso chegou nele de alguma forma, sabe? E foi o trabalho que eu desenvolvei desde o início. Deixa eu te contar um segredo, sabe por quê? Não estou me tornando maior, mas eu já tive um caso de um desenvolvedor que ele ficou chateado comigo porque eu não consegui cobrir o jogo dele no lançamento. Aí passou, acho que coisa de quatro meses. Aí eu falei, puta, tem esse cara aqui para testar, né? Tem esse cara para falar sobre. Eu falei com ele com quatro meses de atraso. Foi uma coisa de três meses antes do Big. ler o meu artigo. Então, é por isso que eu estou falando assim, eu não estou criticando os desenvolvedores, eu sei disso de todos os problemas. Às vezes o cara está focado em uma programação, está focado no modelamento, ele não tem tempo para ficar pensando, ah, mídia? Sim. Mas é importante, aí que eu estou dando a dica para vocês, falem comigo, falem com o IGN, falem com a Monique, com o jogo de terror, falem com todos os que vocês puderem falar, porque a gente se assiste também. Eu vejo o que a Monique está fazendo, eu sei o que os portais estão fazendo, então é uma coisa assim, é muito mais fácil, às vezes o youtuber grande, é ele sozinho ou é ele um assessor de imprensa, é mais difícil. Mas se você for comigo, você sai comigo e vai saindo com mais pessoas. Fala, Monique. Deixa eu fazer até uma adição aqui. Eu estou com dois jogos de terror brasileiros para fazer conteúdo, e um deles, ele foi criado por um desenvolvedor, que é o Darkness Falls. e me procuraram pelo Instagram, me mandaram uma mensagem no Instagram, falaram, olha, posso te mandar um remédio? Instagram e The New WhatsApp, né, gente? Sim. Isso aí, gente. Então, é isso, assim, o não você já tem, vai atrás do sim. Exato, exatamente. E acho que eu consigo as coisas também, por exemplo, agora que rolou essa situação no nosso chat, por exemplo, né? O não já tinha, eu fui atrás do sim e eu fui atrás do palco. O Darkness Falls nos mandou também essa semana, agora a gente até colocou no Drops, né? Os caras mandaram para a gente aqui também um mimo, mostrando que, ó, tem um antídoto numa fase X, né? E a gente ganhou aqui, a gente até fez também uma, um videozinho lá na página do Drops, no Facebook. E é bacana. Eu estou para pegar o meu na caixa postal. Mas eles tiveram cuidado de entrar em contato conosco, pedir contato, pedir endereço, mandaram chave também. Gente, não estou falando aqui, ah, Pedro está falando isso porque ele quer ganhar jogo, quer status. Não, gente, eu estou falando assim, eu quero ajudar vocês, entendeu? Eu quero que vocês sejam divulgados. Não, se quiser mandar jogo, manda, mas eu estou falando, mas eu quero colocar não é uma coisa assim do tipo, não é só, óbvio, eu quero ter os meus acessos, quero ter a minha grana no final do mês, mas mais importante, eu acho que vocês deveriam enxergar a gente, não tanto como aquelas pessoas que querem ter alguma vantagem, mas efetivamente um cara que pode te ajudar parceria. Eu, por exemplo, eu me considero mais fraco em reviews. Eu publico muita coisa, muito atrasado, ou às vezes eu faço de propósito mais para frente. Eu não tenho tanta essa vibe de publicar na época do lançamento, mas eu estou me esforçando muito para fazer um trabalho de curadoria e de notícias. Então, se você quiser, de repente, cara, tem o dado de venda do jogo e foi uma coisa assustadora, fala comigo, entendeu? É um negócio que eu não preciso ficar 60 horas jogando. Eu consigo fazer esse texto em 20 minutos. E repercute um pouco, porque a galera vai me ler depois. Então, são estratégias assim, enquanto isso, a Monique consegue entrevistas exclusivas. O Igor está falando aqui que é o Tinder. Eu sei de casais que se informaram por conta do Instagram. Não falo nada, não sei de nada. Meu relacionamento foi pelo Facebook mesmo. O meu também. Mas tem umas perguntinhas aqui, Pedro. Até o Igor perguntou como é que foi o processo para colocar o jogo deles na Steam, para vender o jogo, se foi um processo tranquilo. Porque eu acho que isso é uma dúvida que muita gente tem também quando está começando a desenvolver um jogo. Será que eu vou conseguir colocar? Outra maratona, né? É, será que vão comer todo o meu lucro, né? O Steam fica com um percentual muito grande que nem a App Store ou é mais sucesso? É, depende do ponto de vista do que é um percentual justo ou não. Mas eu considero que por toda a plataforma que eles mantêm, eu acho uma porcentagem bem baixa até. Atualmente, a Steam fica com cerca de 30% da sua receita bruta. Eu, particularmente, eu não acho um abuso por conta de que eles estão mantendo a plataforma, uma plataforma que tem milhões de usuários eles mantêm um algoritmo que fica fazendo as coisas por você, tem curadoria, tem suporte em tempo real, então eu considero até justo, assim. Mas eu cheguei a ver na hora até que ele fez essa pergunta se o processo foi tranquilo, se é difícil lançar um jogo no Steam. Assim, você tem que pagar uma taxa, né, em dólar, cerca de 100 dólares para lançar o jogo. Eu acho que esse é o maior desafio, você ter esse dinheiro ali para pagar para publicar o jogo. Esse dinheiro, ele é revertido, a Steam devolve esse valor, mas quando você bate uma meta mínima de faturamento de venda para um jogo. Então, eu não vou chutar um valor aqui porque eu não lembro agora de cabeça para não passar informação errada para ninguém. Mas tem um valor hipotético que se você bater aquele valor, não é um valor surreal, mas também não é um valor tão baixo. Então, se você bateu aquele valor, você, além de receber o que você tem de venda, a Steam te devolve aquele valor inicial. Se você não bater, você tem esse desconto. Então, assim, eu acho que o maior desafio de lançar na Steam hoje é isso. Em termos de usar a plataforma e colocar o jogo lá, é simples, mas eu estou falando simples não sendo programador, porque quem teve o desafio de colocar o jogo lá foi o Luiz, o nosso programador. Então, assim, ele teve, pode ter tido algum desafio ou não, mas, assim, é um processo relativamente simples. Você não vai encontrar muitos desafios em publicar seu jogo na Steam, não. É muito intuitivo, tem um suporte que te ajuda com qualquer dúvida. Uma pergunta, eles te incentivam muito a colocar o seu jogo em bundles e coletâneas, assim, grandes? Isso dá resultado? Então, a gente recebeu vários e-mails depois que você lança o jogo, é impressionante, a sua caixa de e-mail fica bem lotada de pessoas de tudo que é país, de tudo que é lugar, inclusive oferecendo bundles, só que você precisa ter alguém, como a gente tem na nossa equipe, para analisar, assim, se você tem esse tempo disponível para analisar caso a caso, porque tem muita furada também. Então, assim, tem muito bundle, mas você tem que ver se aquele bundle ali, ele tem sinergia com os seus títulos para você não se queimar de graça também. Enfim, tem que ter um pouquinho mais de calma para analisar a situação. Mas a gente recebe bastante convite, sim. Parece que tem gente que fica ligado sempre que lança jogo, está por dentro. Então, a gente recebe vários e-mails pedindo aqui para jogar, para fazer análise, isso é comum. Sim, duas coisas aí, vou fazer você breve. Sobre muita gente pedindo aqui, tem muita gente que é fake, então, se você está lançando um jogo, toma cuidado, você não vai ficar dando aqui para pessoas que não necessariamente são pessoas que vão jogar e fazer uma review ou alguma coisa assim, ou jogar na Twitch. E sobre bundle, você tem que tomar muito cuidado também, porque você tem que ver se os jogos que estão ali fazem sentido você estar ali também. Você tem que categorizar também, ver se você botar o seu jogo com outro jogo, sei lá, que não tem nada a ver com o seu, tem pouca chance de... pouca chance. Danifica a imagem do seu jogo, às vezes, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Você fica com aquela imagem meio que Maria vai com as outras, né? Todos os bundles não faz o menor sentido. Gente, está muito bom o papo. O João Vitor me mandou alguns códigos, a gente vai fazer uma live no Drops para sortear, não é sorteio a palavra, é concurso cultural, não pode falar que sorteio tem um problema. Vocês vão jogar assim, quem pegou, pegou. A gente vai jogar no ar, quem pegou, não estou brincando. Fiquem atentos. Silvio Santos. Vai jogar joguinho aqui, Vai jogar o agãozinho. Vai jogar aqui de lado. Então, fiquem atentos às redes que a gente vai anunciar quando for essa live. E eu queria agradecer ao João Alpadu, foi um papo super legal. Carlos, tem mais alguma pergunta? Eu sei que você está com o horário mais apertado. Eu estou com o horário em cima porque a gente tem um programa na sequência desse, só para falar de cultura nerd. Então, eu vou passar a vez, gente. Obrigado. Mas é um prazer conversar com os dois e ver aí o desenvolvimento, o trabalho deles, a expectativa em relação ao mercado. vocês estão de parabéns mesmo. Gente, obrigado então pela participação de todos. A gente está com esse novo horário aqui do News Games. Deixa eu só dar os avisos finais. Agora vai acontecer toda terça-feira às nove e meia da noite. Antigamente estava acontecendo às sete e meia. Monique agora está com um trabalho novo. O Calzito também está com necessidades específicas. Então, a gente transferiu. Vai ser um programa antes do Cal. Por enquanto, aqui em transmissão no Facebook. Assim que as atividades do estúdio forem retomadas, a gente vai voltar também as gravações por lá. Beleza? Valeu, Monique. Valeu, Padu. Valeu, João Vitor. Valeu ao Igor. Valeu ao Murilo. Valeu ao Iuri F. Valeu, gente. Muito obrigado, gente. Acho que eu não devo ter lido alguns nomes. Vocês me perdoam. Até mais, gente. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.